Tem uma questão Que o que veio de pergunta Dessa música Não tá no gibi Se eu não fizer isso aqui Eu sou o cancelador Guarda o que tens Meu Deus do céu Que música é essa Põe pra fora todos os segredos Mano, nossa Guarda o que tens Guarda o que tens Cara, o compositor Eu não vivo de música Então eu sou o cara que compõe poucas músicas E mando pra pessoas que de fato Eu acho que Tem um ministério que de alguma forma Me abençoa E guarda o que tens Eu tava no Gideões O pastor Luiz Antônio tava pregando naquele ano Eu lembro Desse congresso Eu tava com um casal de irmãos no hotel E a pregação dele foi muito forte Era sobre Ele teve uma visão Antes de ir pro congresso Ele teve uma visão Que ele via um anjo Perdão Ele via uma noiva Com uma escada E colocando o primeiro pé nessa escada E simbolizando Que ele tava próximo Da igreja subir E as vozes diziam O Espírito dizia Ore um pouco mais Conserve um pouco mais Dijui um pouco mais Foi muito forte, cara Porque ele pregou Ele ministrou aquela pregação No Gideões E ele foi embora De Gideões de avião E o avião dele caiu Em São Paulo Naquele ano E me marcou demais E eu compus essa canção E por muito tempo Eu cantei essa canção Aqui na Em Sorocaba E nas regiões Que eu fazia meus próprios playbacks Eu sou um pouco Quando eu gosto muito Eu aprendo muita música Depois eu fui E mandei pra Lauriette E ela gravou a música Mas ela mexe demais comigo E me confronta demais Porque é um desafio Todo dia Foda um pouco mais Conserve um pouco mais Meu Deus É realmente É uma música Que arrebatou Todo mundo E até hoje, né? Confrontou Eu cantava essa música Eu cantava essa música E canta essa música E de primeiro momento A igreja Até leva um susto Não é uma música Que as pessoas dão Eu acho que até Que começou ali Um pouco a canção A abertura de canções Que falam um pouco Do arrebatamento Mas de forma Trágica De que A justiça de Deus Que era A gente falava um pouco Do céu Mas de uma forma De encontrar o Senhor Mas não tão trágico Foi ali um pouco Em guarda que tem E depois vieram Canções de todas as formas De alerta a igreja É verdade É muito forte mesmo Eu acho que é um susto Então...